Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. A resenha de hoje vai ser do seguinte livro, capim aqui, A Vizinha Assunta, que é do Tim Filho. O Tim Filho, gente, vamos lá, pronto o começo. Inclusive a minha versão está autografada, né, porque eu sou chique. Esse livro foi lançado agora em julho de 2018, na segunda edição da FliGV, que é organizado pelo Tim Filho. O Tim Filho é o criador da vizinha, mas na verdade ele se chama Alpiniano Silva Filho. Ele é jornalista, publicitário, produtor cultural e chargista aqui de Valadaço. E aí, se não me engano, a vizinha surgiu no Facebook. Ele começou a postar os textos como se fosse a vizinha e aí acabou virando livro. Inclusive tem essa página onde ele deu o autógrafo aqui, a minha maçuda. Tem até uma coisa que ficou engraçadinha, ele coloca assim, folha de autógrafo. Use-a para pegar autógrafo de celebridades. Na hora H, quando elas aparecem, nunca se acha papel ou caneta. Aqui você já tem papel, só falta caneta. Então assim, ou seja, carrega a vizinha Assunta para todo lugar, né. Mas basicamente, gente, a vizinha Assunta, que é o que ele fala, não existe. É uma personagem criada pelo Tim Filho. Apesar de que eu acho que as pessoas pensam que ela é real, porque não tem condição. Gente, ele é muito engraçado. Então assim, o que que acontece? Foi através do livro que eu descobri que eu e o Tim, nós somos vizinhos de bairro. Porque a gente mora aqui no bairro Granduques, em Valadares. Que é um bairro que tem o nome das ruas com países e capitais da Europa. Então, tipo, tem Portugal, França, Espanha, Holanda, não sei o que. Tem todo mundo. Então, é muito engraçado porque a vizinha passeia por aqui para aqueles lugares bem próximos da minha casa. O que eu falo? Se a vizinha deve existir, eu não tenho condição. Mas aí, gente, a questão toda, é que a vida tem muitas coisas boas. Mas para falar a verdade, o que eu gosto mesmo é de uma padaria. Então, o livro, ele tem... Nossa, eu estou indo e voltando. Espera aí. 80 páginas. Ele é classificado como política, futebol, religião e história. Mas nada mais é que são pequenas crônicas, digamos assim, em que... Ele até fala que em vizinha o assunto não existe. Mas não precisa ficar decepcionado porque o Papai Noel não existe no queimar o seu desenho, o Pinóculo é um boneco em madeira, o Sandro é um vizinho e por aí vai. Mas são basicamente textos curtos de uma página, uma página e meia. Será que está mostrando direitinho? Em que a vizinha vai ali contando seus causos. Mas assim, é uma coisa tão... É tão bacana porque os casos, igual aqui, são dois textos, né? São textos tão pequenininhos, por isso que eu li esse livro super rápido. Eu coloquei assim, para passar, vou ler um por dia. Só que a vizinha é tão divertida, que aí quando eu me vi, tipo, gente, era para ler só um por dia. Mas eu não aguentei e terminei de ler logo. Porque a vizinha, ela é tão divertida e ao mesmo tempo, às vezes ela é meio distraída, às vezes ela é meio briguenta. Ela é tão... É... Tão vovó, sabe? Tipo, ela lembra um pouco minha avó nas formas de brigar, não sei o quê. Então, eu me diverti muito lendo esse livro porque, justamente por causa disso, o texto era curtinho, mas você conseguia rir. E tem algumas críticas também. Fala de futebol, fala de religião, igual ele fala aqui, né? Religião, futebol, política e história. Tem umas críticas também, tem umas afinetadas. Eu consideraria assim, né? Mas, às vezes tem umas histórias que você fica assim, tá, ficou sem final. Mas, por isso que eu falo que ela é muito vovó, tipo, tem hora que acontece coisa, tá, deixa. Manda, vamos, 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 vamos continuar, continuar. Uma coisa meio assim. Então, assim, eu acho que todo mundo que lê o livro deve se identificar, deve conhecer uma pessoa, tipo, essa vizinha-assunto. Porque a gente sempre tem uma. Às vezes não é vizinha, às vezes é a tia, às vezes é uma irmã, às vezes é uma amiga, meio... Porque a vizinha-assunto, ela me lembra uma pessoa meio barraqueira, mas não barraqueira no sentido pejorativo, mas, assim... Volumosa, digamos. Ela precisa falar, faz, não sei o que, dá licença isso aqui, papapá. Então, assim, o livro em si, apesar de ser curtinho, é um livro muito divertido. Eu acho, assim, que principalmente Valadarese, a Valadarese tinha que ler, porque a gente tem que registrar nossos bairros, comércios locais, essas coisas, tudo. Mas vai ficar pra história, né, gente? Então, assim, eu acho que vale muito a pena. E, principalmente, por ser textos curtos, né? Então, tipo assim, quem vira pra mim e fala assim, ah, eu não tenho paciência de ler, e não sei o que. Então, comece com um livro desse, porque, igual eu tô falando, a minha proposta era ler um texto por dia. E o treino foi ficando tão bom, quando eu amantei, eu queria ler mais. E, tipo, aí chegou no domingo, que eu falei, não, deixa eu terminar esse livro, logo na rua, mas quer saber tudo dessa vizinha. Então, assim, é um tipo de livro, principalmente, pra quem não tem um ato de leitura, porque você vai criando ali aquele ato, lendo uma coisa pequena, que vai ter início, meio e fim, naquele momento. E vai fazer você querer ler mais. Então, assim, me apaixonei pela vizinha. Inclusive, aqui no final, tem as rapidinhas. São as pequenas historinhas, assim, que eu acho que o que não deu história de um texto enorme, de uma página e tal, mas tem umas historinhas aqui. Então, assim, eu achei muito legal, eu recomendo muito, gostei, tinta de parabéns, ficou muito bacana o livro, que recomendo, vale muito a pena ler, beleza? Então, é isso, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever, tem resenho todo sábado, tipo, à medida que eu for lendo e vou conseguir um gravado, eu reposto no sábado. E as terças-feiras tem outros vídeos também especiais, ligados à literatura e outros assuntos bacanas também. Então, vale a pena conferir. Deixa o like pra ajudar na divulgação do vídeo e compartilha com seus amigos pra gente levar a nossa vizinha além do nosso grão do queijo, beleza? Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.